Pra você aí que é um prestador de serviço nas pecuárias aí, tá direto fazendo cerca aí nas fazendas, é muito interessante você investir nas ferramentas ali, porque a ferramenta ela faz com que você agilize o serviço no caso ali onde você tá fazendo os projetos, né? E nessa situação tem esse perfurador ali que você consegue agilizar bem mais rápido ali na hora que você vai fazer um acerca, o bicho parece um carrinho de mão, né não turma? Pegou ali, furou ali na areia, é fácil, né? Furou, levantou, vai pro próximo ali, em questão de 15 segundos você já consegue furar ali um buraco pra colocar a lasca, aí vai ter o caboclo falando, ah, no cascai é difícil, na pissarra não fura de jeito nenhum, então é porque a ferramenta não fura na pissarra, você vai ficar sofrendo na areia também? Usa a cabeça meu companheiro, vamos agilizar o serviço aonde consegue, se a ferramenta ali é pra agilizar o serviço na areia e no cascai, utiliza lá, e aí quando for pra uma pissarra você tem que brincar ali, é com a lebanca, lebanca batendo lebanca ali e saindo faísca, aquele peteco todo Pra quem não conhece a lebanca, é uma base de ferro ali, tipo como se fosse um cabo só que de ferro e de um lado é pontudo e do outro lado tem um corte assim que você consegue ir quebrando ali pelas bandas ali, a pissarra Se você tem esse tipo de serviço aí, quer furar na pissarra é um pouco mais difícil, só que você vai cobrar por isso, né, porque o seu tempo ali é dinheiro e se leva mais tempo você precisa cobrar mais, né, não turma? Então aí pega mais uma dica aí que é pra poder tá agilizando ali o seu serviço pra você conseguir pegar outro e conseguir fazer a margem ali dentro do mês, beleza? Até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós que é pra poder tá acompanhando o nosso conteúdo e também compartilha aí turma que eu quero alcançar o máximo aí da turma do Agri que a gente tem que passar informação pra frente, beleza?